Fala galera, chegamos aqui em Osório, pausa para o lanchinho, né Romeu? E aí? E aí turma? Lanchinho né? Pausa para o café gente, já rodamos 200 quilômetros mais ou menos, de Triunfo até Osório aqui, aí a gente tocou meio direto, passando um caminhão aqui, mas olha só o visual aqui, o morro aqui atrás, a gente parou nesse restaurante aqui, serve café e bastante coisa, bastante carros parados aqui também, paramos para fazer um lanchinho e dar uma esticada nas pernas gente, a gente está aqui em Osório já na BR-101 já, sentido Torres, saímos em torno de 6h30, 15h para 7h da manhã lá de Triunfo, e aí tocamos direto até aqui, deu mais ou menos 2h de viagem, agora são 9h da manhã, 10h para as 9h mais ou menos, e paramos aqui para fazer um lanchinho, dar uma descansada, ir no banheiro, fazer um pipi né mãe? e as crianças também né Ruel, comer um pouquinho, esticar as pernas, dormir, a viagem toda até aqui, está faceiro, está faceiro, estamos indo então gente, sentido Laguna, né? é turminha, Santa Catarina, é! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora a gente está passando sobre o rio, aqui em São Paulo, de Torres, que faz a divisa dos estados, gente, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, logo ali na frente, que vai ter a placa ali, sinalizando a divisa dos dois estados. aqui é o rio, aqui é o rio, estamos entrando em Santa Catarina, pela primeira vez atravessando fronteiras, né filho? é, nosso amigo! estamos em solo catarinense já gente, Santa Catarina, agora acabamos de entrar no estado. só o que dá é a gente da Argentina, quando o pessoal fala que os argentinos invadem Santa Catarina, é verdade gente, só o que tem é carro deles. mostra ai amor, Argentina, 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 quem mais atrás da Argentina? ali Argentina, lá na frente o argentino, o Logan, no pedágio só faz o argentino. é muito argentino! chegamos aqui gente, ó, paramos aqui no famoso restaurante do japonês, que fica aqui em Sombrio, a gente, né filho? tamanho dos ônibus, né? a so foi ali no banheiro gente, nós vamos comer alguma coisa aqui mesmo, a gente, no fim a gente ia parar em torres ali, num restaurante ali que tinha na beira da 101, mas ficou muito próximo ali, quando a gente parou pra tomar aquele café, e aí a gente resolveu estender aqui pro japonês. então esse aqui é o famoso shopping outlet japonês, ó, aí tem shopping, tem lojas, a gente tá aqui, aí tem um restaurante ali onde nós vamos comer alguma coisa, e dar uma descansada também, olha só, é bem grande gente, muito grande o local aqui. vamos ali agora, agora nós vamos. vai Romeu, vai Romeu, vai Romeu, eu vou te pegar, eu vou te pegar. eu vou te pegar. pegamos aqui gente, lanche ó, né filho, pastel e coxinha, pastel de frango ó, e uns batonzinhos aqui pra dar uma adoçada depois. o buffet ali é 79,90 por quilo só, então a gente preferiu pegar aqui o lanche. saiu 40 reais esse lanche aqui, pra nós quatro ó, pegamos. mas não tá caro gente, pensando na estrutura que tem aqui, olha só, mesas com um banco bom pra gente poder dar uma descansada da viagem, estacionamento gratuito ali, um ambiente aqui com um ar condicionado, pra gente poder descansar mesmo e comer, tá valendo, vale a pena pagar assim esse valor. pra comer aqui, então quarentinha ó, vamos comer isso aqui, dar mais uma descansadinha e seguimos depois viagem até o destino aqui que é Laguna. a gente já tá mais ou menos umas duas horas de Laguna aqui. é! então, agora é a última parada, né? é, Laguna e morando num prédio pertinho do centro. bem legal, né? isso aí gente. vamos comer aqui então que a fome bateu. minha reunião. vamos chegar agora na ponte Anitta Garibaldi, pessoal. estamos em Laguna. olha só, já podemos alistar a ponte, gente. vamos lá! vamos lá! vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, amor? O que nós vamos fazer com essa criança? Meu Deus, ele vai me matar o cara. Você atirou ali, gente. Quis ir correndo na água ali. Não teve medo. Vamos ter que cuidar muito dele. Ele gostou muito da água ali. Eu também gostei. Tu também, né? É que eu fui pegar umas conchas. Olha só, gente. A gente tá indo aqui agora nos moles da barra aqui. Que tem aqui em Laguna. Dá uma caminhadinha aqui. Fica bem pertinho do mar. A gente caminhando aqui e encontramos vários botos ali. Vou mostrar pra vocês agora. Os botos pulando ondas ali. Aqui é muito conhecido por ter muitos botos também aqui nessa região de Laguna. E a gente tá tendo sorte de vê-los aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.